Música Pessoal, cada vez mais temos diálogos constantes sobre a importância da saúde mental. Mas afinal, que cuidados devemos ter no nosso dia a dia para ter uma boa saúde mental? Em relação aos idosos, do nosso convívio, principalmente. Tem observado os sinais que eles têm passado? Durante a pandemia da Covid-19, muitos idosos tiveram que se isolar e, consequentemente, a saúde mental deixou de ser a mesma. E, por conta disso, hoje vamos conversar com o psicólogo Watson Arantes sobre a importância da saúde mental dos idosos. Bom dia, Watson! Bom dia! Bom dia, Cleide! Bom dia a todos os telespectadores desse programa maravilhoso que reflete sobre muitas questões relacionadas à saúde de forma integral. E aqui a gente vai discutir sobre a saúde mental da pessoa idosa. E, como você disse aí, a questão relacionada à pandemia trouxe aí um agravamento relacionado ao adoecimento desta faixa etária da população. É importante dizer que, mesmo antes da pandemia, a pessoa idosa já era excluída de vários processos aí da nossa sociedade. E, em relação à pandemia, ficaram isolados e tudo mais. Porque é importante que vocês saibam que, na década de 90, início da década de 2000, tinha uma grande questão que era o ninho vazio. Então, as pessoas idosas tiveram que reinventar, nem é ressignificado, tiveram que reinventar e aí elas foram para grupos sociais, para grupos de convivência, buscando relacionar aí com outros grupos, né? Então, dentro das políticas públicas ou as outras atividades. Mas, com o problema financeiro, com essa questão do isolamento, o ninho ficou cheio. Então, muitos filhos voltaram para casa, mesmo antes da pandemia, com questões relacionadas a divórcio. Muitos filhos, depois da questão da Covid, voltaram para casa. E os pais ficaram a rimo de família, né? Então, utilizando aí a sua aposentadoria e tudo mais. Então, já existia uma negligência dos filhos, já existia uma violência. E aí, em relação a essa pessoa idosa, acrescentou muito tudo isso. Agora, no nosso cotidiano, é importante que a gente observe tanto o sujeito que cuida como o sujeito que está sendo cuidado. Mas, tem pessoas idosas que elas não têm a necessidade de serem cuidados. E a gente tem um preconceito de achar que as pessoas vão envelhecendo e elas vão tornando crianças. Na verdade, o idoso nunca vai ser criança. Na verdade, é importante que a gente trabalha sempre o protagonismo dele. Então, com essa questão de ficar preso em casa, muitos deles perderam o protagonismo. E isso ocasionou aí um sofrimento mental. Então, é muito importante que quem está próximo dessas pessoas percebam a forma como esse sujeito ele mudou de comportamento, se ele ficou mais agressivo, se ele ficou mais arredio, se ele não está querendo sair de casa para as atividades. Então, e para quem é mais 60, 60 mais, que está nos vendo, perceba o que foi mudando no seu comportamento. Então, uma das coisas principais para melhorar a saúde mental da pessoa idosa são as relações sociais. É você ir para a igreja, é você ter grupos de encontro, é você ir para um cinema, é você fazer atividade física, é você vivenciar a sua história. Então, você já cuidou dos seus filhos, ajuda o neto no final de semana, não tem que ser o pai e a mãe dos seus netos, né? Ser voz é muito importante, mas é interessante que você continue a fazendo caça-palavras, a lendo livros, a fazendo ginástica para manter uma saúde mental mais eficaz. Doutor, tudo isso que você acabou de falar aí para manter essa saúde mental, é possível uma pessoa idosa que chega aos 90, até 95 anos morrer, porém com a saúde mental equilibrada? Com certeza, com certeza. Eu trabalho tem muitos anos, desde 98 eu trabalho com a pessoa idosa, eu vejo, eu tenho um grupo de teatro chamado Senhoras do Cerrado, que eu trabalho as artes cêmicas com a psicologia, tinha uma senhora, dona Margarida Silvestre, que ela morreu com 92 anos, ela decorava laudas em uma semana, né? Então, a gente tem o preconceito de achar que a pessoa idosa, ela vai realmente perdendo a memória. É importante que a gente exercite a nossa memória. Então, tem vários tipos de atividades que vai ajudar a gente a preservar e a estimular a nossa memória. Agora, uma das questões que complicam mais é a questão emocional dessa pessoa idosa. Por isso que eu disse todas essas atividades, porque se essa pessoa, ela vai saindo da vida, porque quando você aposenta, você muda todo o seu eixo. Você antes acordava cedo, trabalha, etc. Depois, você fica com um tempo que você vai fazer escolha do que você quer fazer. Então, muitas vezes, a gente não percebe que a gente vai deixando de lado a vida. E aí, a gente queria viver bem quando aposentasse, mas aí a gente não consegue ter uma prática. Então, ah, eu vou passear, aí vai e não passeia. Então, a gente vive no presente. A gente não vive no passado e a gente não vive no futuro. Então, você vive no presente. Então, no presente é acordar, colocar lá o que eu vou fazer hoje. Vou visitar fulano, vou fazer atividade, vou fazer pintura, vou fazer isso, vou fazer uma comida legal, vou fazer um prato para levar na casa da vizinha, vou fazer um prato que meus filhos gostam. Porque muitas vezes eu falo, Cleide, para as pessoas idosas, ah, meu filho não vem, meu filho é não sei o quê, que não sei o quê. Aí, quando o filho chega no sábado ou no domingo, já briga. Gente, na hora que você... Aí, eu pergunto sempre para elas e para eles. Eu falo assim, quando você casou, você... Quantas vezes você voltou na casa dos seus pais? Será que você viu que seus pais choraram? Por quê? Porque aí, de repente, você ia visitar seu pai e sua mãe, mas o filho adoece e você não vai. E aí, com o cotidiano, a gente vai deixando de lado, né? E aí, eu falo para os filhos também. Eu falo, olha, você está reconhecendo que seu pai e sua mãe estão sozinhos? Vocês estão agendando para poder visitar? Então, quando você for receber seu filho e a só, e a nora, você escolhe um prato gostoso, acolhe seu filho naquele dia, mas não fica preso a filhos. Tá. Vai criar atividades com seus colegas, volta para a escola, tem a UNAT, Universidade Aberta Terceira Idade, tem os grupos de convivências nos CRAS, né? Na igreja, tem as atividades na igreja. Então, para você ficar ligado, mas eu sou tímido. Então, se eu sou tímido e estou deprimido e triste, vai procurar ajuda. E nós temos os CAPES, nós temos faculdades de psicologia no Brasil inteiro, que tem as clínicas, escolas, que não precisa pagar o psicólogo. Mas a gente tem que ir na pessoa, no técnico, tá? Mesmo se você está perto de um CRAS, você está se sentindo mal, o CRAS, ele faz um caminhamento você para psicóloga ou psicólogo. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa, numa situação que eu presenciei. Um filho foi na casa da mãe, pegou essa mãe que já estava com quase 90 anos, que ia ter uma festa nessa casa. E ele foi, pegou a mãe, a mãe se arrumou, ficou toda bonitinha. Aí todo mundo lá sentado, confraternizando, bebendo, ela lá tomando o seu refrigerantezinho, e ela sentadinha lá, e todo mundo conversando, pererê, pererê, pererê. Ele fez a parte dele. Eu fui lá e trouxe a minha mãe para um convívio da família. Só que ela ficava quietinha lá e ninguém se dirigia a essa vozinha, a essa senhora. O que uma pessoa como essa pode sentir nesse ambiente? Ela praticamente isolada num monte de gente. Totalmente excluída, né? Na verdade, não é só colocar a pessoa idosa numa festa. E então, realmente, a importância de trazer ela para a conversa. E aí a gente tem que ver o que estava acontecendo com ela antes, porque às vezes ela fica incomodada, porque às vezes ela está de fraudão, às vezes ela fica incomodada, porque ela está ali se sentindo com dores. Então, é muito importante que ela seja colocada em primeiro lugar, ser vista, né? E aí... Mas a gente exclui muito essas pessoas. Agora, uma outra coisa, Cleide, que eu vejo ali, uma violência bem velada, é quando coloca uma pessoa idosa num puxadinho e fala, e o argumento é para que ela fique mais tranquila. Então, é muito importante que a família traga esse idoso para o quarto principal, você está entendendo? Que traga para as atividades, né? Pode ser que dê mais trabalho, por causa de locomoção, dependendo do grau, né? de questões relacionadas à idade que essa pessoa está. Mas é importante que ela sempre, que ela perceba que ela faça, que ela está vivendo dentro dessa família, né? Eu lembro da minha visa, ela falava assim, opa, peraí, eu não estou escutando o que vocês estão falando, não. A conversa é direito. Mas ela era extrovertida, né? Mas tem pessoas que são introvertidas. Então, é muito importante que essa família traga essa pessoa para o convívio real, não simplesmente colocando ela como uma boneca parada ali, sem interação e sem que ela seja ativa nesse processo, que isso causa sofrimento mental. Olha, eu fiquei até emocionada quando você falou aí sobre o puxadinho. Eu acho isso de uma covardia muito grande. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Quando é que a gente pode perceber esses sinais que a pessoa já está com esses problemas, para a gente já tentar por esses problemas de saúde mental? Ah, tá. E aí é importante duas coisas explicar aqui, Cleide. A velhice não é doença, tá? Então, o sujeito que vai envelhecendo, a gente fica careca, cabelo branco, né? Fica com rugas, né? O intestino fica um pouco mais lento, né? A gente fica com problemas em relação à cuidade visual, mas isso não é doença. Isso é um processo natural que a gente chama de senescência. Aí existe as questões da senilidade, que são doenças como Alzheimer, como Kadazil, como outros tipos de doenças, realmente que são a senilidade. Então, aí a importância de verificar a mudança de comportamento. Às vezes, a pessoa idosa está tranquila, ela começa a ficar irritada demais, ela fica com um lápis de memória, é assim, crescente, porque sem esquecer uma carteira, sem esquecer isso, mas quando começar a esquecer várias vezes o fogão, né? Com ali ligado e queimar, essas coisas todas, é sinal que tem que buscar um neurologista. Mas quando você chega aos seus 45, 50 anos, você já tem que procurar o geriatra. O geriatra é como se ele fosse um clínico geral do processo de envelhecimento. Mas nesses casos em que a pessoa tem recorrente em mudanças, né? Eu lembro que meu pai era um sujeito muito amado na minha cidade, então ele sempre dava um dinheirinho para os meninos que passavam para poder ir para a escola, para poder comprar lanche. Aí eu comecei a perceber, quando eu ia lá, que a minha mãe falava, mas meu pai está pedindo um real, dois reais para as pessoas. E aí a gente percebeu que ele estava mudando o comportamento. E aí a gente foi no neurologista e percebemos que ele estava com Alzheimer. Então é muito importante que os seus filhos, e aí é importante dizer que a gente vive em uma sociedade automática e a gente fica o tempo inteiro querendo trabalho, 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 e a gente esquece de conviver. A gente está vivendo em uma sociedade muito tela, que é essa coisa dos smartphones, né? E a gente esquece de perceber as relações que acontecem. Então você filho, você neto, perceba como é que o seu avô está agindo, porque quando mais precoce for o tratamento dessa senilidade, mais a gente vai demorar o agravamento dessas doenças, né? Ok. Então existe o sofrimento mental, que é a tristeza, que pode chegar a uma depressão, e existem essas questões da senilidade, que são doenças que acometem muitas vezes mais nessa faixa etária. Então isso é muito importante, essa pergunta sua foi muito importante, para que todo mundo entenda que até a pessoa tem que perceber que às vezes ela está mudando o comportamento dela e procurar ajuda aí de um médico nesse caso. E tristeza e depressão, procurar primeiramente um psicólogo e aí, posteriormente, um psiquiatra. Doutor, muito obrigada pela sua participação, espero tê-la aqui mais vezes, porque muita coisa ainda a gente tem que discutir sobre esse assunto, ok? Ok, Cleide, muito obrigado, né? Parabéns pelo seu programa e todos os telespectadores. Eu fico muito contente de vocês abrirem esse espaço para nós. Bençãos do Pai Eterno para o Senhor. Tchau, tchau. Tchau.